E aí galera, não repara na magreza não, hein? Nem no peito peludo, que aqui nós tá saradinho. Mano, é o seguinte, velho. Acabamos de chegar aqui na cachoeira, né? Pra vocês que assistiram o primeiro vídeo que foi o vlog lá, né? De motovlog, jogando bagulho na terra. E mano, a gente entrou ali pra conhecer, né? Aquela entradinha ali. E já tomamos várias picadas de marimonde. Saca só aqui, ó, do parça. Ele colocou terra aí, ó. Eu já tomei nas costas, quer ver? O parça vai filmar aí, ó. Vê se tá vermelho aí ainda. Olha aqui, ó. Nas costas, ó. Eu já tomei nas costas, maldade, velho. E o bagulho ardeu numa hora. Depois a gente jogou um pouquinho de alca ali e já resolveu, tá ligado? Agora vamos entrar ali na cachoeira, dar aquela chaveada. Curtir esse solzinho de leves aí. Não é merece, né, velho? Depois de ter tomado uma ferroada, pegado terra lá na moto, escorregar com a moto, quase cair com a moto várias vezes. Trinta vezes. Então achei que ainda tem que curtir um pouco, né? Ô, beleza. Imagina se tivesse uma camisinha, você tava fodido, velho. Ó, o Gordinho nem sentiu, mano. Acho que ele tava com blusa. Ah, ele falou que não foi picado. Ele é alérgico, mano. Ele é... Não, sorte mesmo. Mas ele tava com blusa de frio? Não. Nossa, sorte dele, velho. Se eu tivesse com blusa de frio, nem ia sentir essa ferroada desse desviado de marimborno. Ó, o Vitinho já tá em choque, Vitinho, caralho. É, tá louco. É só desviar ali, ó. Vixe, o cara já tá cobrando. Nossa, já tá cobrando tudo aqui, ó. Boné, tudo. Se eles vêm pra cima de mim, eu tô fodido. Cadê a caixa deles lá? Estão pra lá, galera, ó. Olha, tá quietinha, velho. Pode almoçar, galera. Olha o tamanho daquela caixa de marimborno. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é lá, velho. Gigante o bagulho, mano. Você tá maluco. Já pegou, saiu correndo ali pra cachoeira, velho. Galera, vamos entrar ali na cachoeira. Cheio de pedrinha aqui, velho. Machuca até os pés, tá ligado? Olha que água limpinha, parça. Nossa, tá gelada pra caralho, velho. Tá porra, mano. Pô, dá pra andar descalço aqui não, velho. Olha aqui, ó. Caralho. Mano, tá gelado, velho. Caralho, maluco. Não, onde? Não, onde? O bagulho tá gelando tudo aqui, mano. Olha a cachoeira, bonita a família? Não tem que ir, velho. Caralho. 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 E aí, bagulho, tá gelado. E aí, cara. Você é louco, mano. Limpar o rosto, velho. O bagulho tá tudo sujo, velho. Viagem, você tá ligado como que é, né? Nossa, tudo moeado aqui a lente. Pera aí, Robidão, vamos secar esse bagulho aqui. Moeou tudo a lente. Mas dá hora aqui, família. O bagulho é clarinho, velho. Ele tá tentando subir lá? Você é louco, pôr chinelo, você não consegue andar aqui não, velho. Não, eu só fiquei aqui na lente boa, eu fiz em cima da pedra. Ah, pode pá. Vamos ir pro cantinho aqui, né, família? Aquele pique. Pera aí, mano. Que água da hora, velho. Não pode, hein, tá? Aê, caralho. Ó, eu já era, 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 eu já era. Esse blog aqui, família, vai ter vários lugares que você não vai, tá ligado? Eu tenho que ir ainda pro hotelzinho, que não vai ficar. É uma, não é hospedagem não, é pousada, tá ligado? Deixa eu guardar a câmera ali, mano, que eu nem sei se essa câmera pode molhar. Eu acho que pode, tá ligado? Mas eu não vou arriscar, porque a câmera não é minha, né? Vai que estraga a câmera. Então eu não vou arriscar. Opa, cai não, porra. Eu guardo ela ali então, já já eu volto com vocês, fechou, mano? Aí, família. Olha, olha a nossa pousada que nós tá aqui, velho. Olha, o Vitinho tá se arrumando aqui. A gente tá aqui numa pousadinha, tá ligado, mano? Esse aqui é o nosso quartinho de leves. Vai dormir eu e o Vitinho aqui. O Vitinho vai dormir lá e eu vou dormir aqui. Tá ligado? Vai dormir no lugarzinho chave. Olha o nosso banheiro aqui que top. A gente vai tomar um banhozinho. Demorou? Tamo aqui. Cabelinho tudo desarrumado, daquele jeito. Nem tomei banho ainda, velho. A gente acabou, ó. Agora... Que hora é, Vitinho? Vou pegar meu celular aqui, peraí. Vou pegar meu celular aqui. Agora é 6h53, galera. A gente saiu de casa, era umas 5h30, 6h? 5h30, né, mano? Às 5h30 a gente saiu de casa, a gente ficou rolando... Mano, vocês já vão ter que assistir o vídeo, mano. Vocês já assistiram, vocês estão acompanhando esse vídeo aqui, vocês já assistiram o vídeo anterior. Vocês sabem, vocês viram que a gente roletou pra caralho, velho. A gente ficou numa cachoeira ali curtindo, vocês viram também. Tem que falar que rolete melhor que esse não existe, não, viu? Existe sim. E mais longe ainda. Mais longe ainda. Não, mas se mandar, galera, o bagulho foi tenso, velho. Foi legal, mas foi, tipo assim... É perigoso porque a gente... As nossas motos é titã, né, mano? Pneu liso. E... Pneu liso está ligado, né, velho? Deslita de uma maneira, ainda mais quando a gente passa no local que só tem areia, velho. Mas a gente conseguiu segurar. Eu não vou conseguir... Ah, acho que eu consigo sim. Vou ligar a lanterna aqui. Ligar a lanterna... Nossa senhora. Ligar a lanterna aqui pra vocês verem o jeito que as motos ficam, mano. Dá um grau. Olha isso aí. Tudo suja, velho. Essa aqui é a do Vitinho, ó. A minha, mano. A minha aqui é preta, velho. Olha aqui o jeito que ela ficou. Olha a marca. Olha isso aqui. Olha isso aqui, família. Como que enxerga, velho? Olha a frente da criança. Tudo suja, velho. Deixa eu desligar um bagulho aqui. Olha aí. Vai vendo, vai vendo. Olha isso aqui. Será que está suja ou não está, velho? Mano, então... O bagulho foi tenebroso, mano. Vamos tomar um banhozinho agora, tá ligado? O Vitinho vai tomar banho primeiro, ou eu. A gente vai tirar um em popar pra ver quem tomar banho primeiro. Depois a gente vai bater um rango. E aí amanhã tem mais vídeo pra vocês, né? A continuação. Botou um rango de leves. Olha a minha bolsa do jeito que está, velho. Olha o jeito que está suja. Cheio de poeira, velho. Essa blusa aqui está lotada de poeira. Você partia e saía. Você faz uma coisa do capacete agora. Estou te falando, meu. Sujou tudo, velho. O máximo que eu vou conseguir limpar é a viseira. Tem que deixar esse capacete só pra esse bagulho. Se eu for para andar pra pisa pro outro lado, tem que comprar o capacete novo. É. Isso aí é louco, galera. Mas é isso aí, ó. Temos televisãozinha. Ventilador. Televisão, pulzão. Vai dar pra gente curtir bastante aqui, tá ligado? Se você não tem... Oh. Oh. Isso aqui é o quê? Ou é o bagulho digital ou é a TV a cabo essa porra aqui, mano. Isso aqui não é digital. Isso aqui não é digital. Vamos ver. Analógico, satélite e... Que baia. Tá transformado na digital, né? Você parece aí mesmo. Ó, tem tão cheirinho aqui, ó. Wi-Fi. Wi-Fi, mano, ó. Nós estamos socados. Nós estamos socados no meio do mundo com Wi-Fi. Nós estamos socados no meio do mundo com Wi-Fi, mano. Vai ver lá pra vocês e eu não tô mentindo, ó. Mas aqui, ó. Wi-Fi ligado, ladrão. Olha aqui, ó. Ligado, tio. Então, galera, nós vamos tomar um banhozinho aqui, tá ligado? Depois eu volto com vocês. Filma a gente rangando ali, tá ligado? Ou não. Não sei, né? Depende da privacidade de todo mundo, fechou? Vamos lá tomar um banho então e se arrumar, beleza, mano? É nóis. Aí, galera, chegamos aqui. Quer dizer, aqui já é outro dia, né, mano? Já é outro dia. Eu não filmei o restante, mas já é outro dia. A gente tinha tomado banho, né, mano? Que eu filmar lá pra vocês, né? Que foi ontem, aí eu acabei parando de filmar. A gente comeu, tá ligado? Dormiu, acordou, tomou o café da manhã. E a gente depois está dentro da casa. A gente vai sentar sem bateria na cama. A gente também já tinha feito o primeiro vlog andando com as motos. Então eu resolvi não gravar, tá ligado? Agora vai ser só esse vídeo aqui que vocês estão vendo assim. Só esse vídeo. Vlog de mão, né, não? Vlog de mão. Esse daqui é o vlog de mão. Filma até o peido. Até o peido filma, fi. Vamos subir lá, agora pode até a cachoeira, né, mano? Aquela lá. Que trilha, cachoeira. Foi a subir, velho. Trilha, né? Caramba, R$610,00. Vamos embora. Onde aí, gente? Tira uma foto. Olha vocês na frente, vocês que sabem o bagulho. Só ir embora? É. Vamos embora, então, gente. Vamos partir. Conhecer mais uma cachoeira aqui, galera. Vou falar pra vocês, mano. É assim. É complicado chegar nos lugares, principalmente a gente que tá com titã, né? Mano, titã é bem complicado de andar em terra. A gente já escorregou pra caralho, mas não caímos. A gente tá mais... A gente tá com a gente manter, veio o equilíbrio da moto e meteu o cabo no bagulho, fi. Vamos ver se dá pra vocês pegarem a cachoeira lá na frente, mano. É que tá muito longe. Não sei se essa câmera pegar muito bem de longe, tá ligado? Olha só, tem mato aqui, tio. Vai vendo. Isso é louco. Olha lá com o Nássica, que aqui é a trilha do Chapax, tá ligado? Não é cheio de coisa aqui, velho. Peraí com as pedra aí, cuzão. Não dá pra andar descalço aqui, mano, nem fudendo, velho. Olha aí. Tinha que ser butina aqui, velho. Sabe por que você precisar pisar, depois lá subir alguma coisa, o chinelo escorrega. Escorrega. Butina não deixa machucar o pé, né, velho. Tem alguma cova, dá pra pisar na cabeça dela. Agora vai pisar no chinelo pra você ver. Você só tem a sola pra te proteger, a parte do lado não tem não, velho. Não tem a sola. Olha a família, só tem mato, velho. Aqui, velho, só mato. Aqui é trilha sonora do gueto. Passou um mediatista. Então, galera, chegando lá na... Na cachoeira. Eu volto a filmar com vocês, fechou? Ainda vai almoçar aqui, vou ver se eu filmo a gente almoçando. Pelo menos uma vez, né, mano, que eu não filmei antes. Não vou tirar foto, não. Vou filmar pra galera ver. Olha, lá tem as vacas lá na frente, que são só vacas brancas. Isso é louco. Cadê as vacas marrom? Só tem as primas lá, cadê as vacas pretas, marrom? Não, só tem branca lá, ó. Olha aqui. Olha esses morros, que brabo, velho. Amorou? Vou continuar aqui. Ainda vai trocar mais ideia depois, fechou? Vambora. Vai vendo, galera. A gente quer aqui, mano. Água mineral, hein, parça. Limpinha, limpinha, vai. Vai embora, olha só, mano. Você é louco, cuzão. Aí é isso. É outra fita, né, não, parça. Esses lados aqui de Minas, o bagulho é outra fita, cuzão. Brabo pra caralho. Ó, tem mais gente vindo lá na frente, ó. Só mato, velho. Dos lados é só mato, cuzão. Olha o dog ali, ó. Olha o cachorro. Tá segurando, moleque. Olha, vamos chegando, parça. Será que andou um pouco ou não? Nossa, andou um pouco, né, né, né. Ela usou um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir escutar, porque tá o barulho da queda d'água aqui, né, mano. Mas é outra fita, vai lá. Olha o tamanho dessa cachoeira, velho. Você é louco, cuzão. Agora dá pra curtir, hein. Olha isso, velho. Cachoeira braba. Dá pra subir aqui também, hein. Olha o descidão. Caralho, a água vem até aqui, mano. Olha isso, velho. Que bagulho louco, mano. É brabo ou não é, Vitinho? Mano, o bagulho é muito da hora, velho. Olha isso aqui, velho. Oh, dá pra nós ficar ali, ó, tranquilo. Olha isso. Nossa, que cachoeira braba, velho. Tem aquelas aí, essas aí que você viu, né, mais cedo. Vocês viram. Da hora, mas essas daqui, velho. Irmão, assiste, não. Vai ter que passar na água, hein. Tira o chinelo aqui. Vai, Vitinho. Chama no freio. Tá gelada? Nossa senhora, velho. Pode colocar... Aí, uma latinha de refrigerante aqui, que o bagulho gela, irmão. Caralho, cuzão. O bagulho tá gelado pra caralho. Nossa, esse bagulho tá... Aí, só, mano, como que gela. Olha o magrão lá em cima, ó. Mano, da hora aqui, galera. Quando dá queda d'água, vem esse respingo de água, mano. E esse respingo, vai ser louco. Olha, deixa fresquinho. Deixa eu molhar o chinelo, que sujou, né, mano. Molhar aqui, pra gente poder deixar de guardar, ó. Ih, é só. Olha essa água. Geladinha, velho. Ô, cuzão, a água é geladinha, mano. Não, tomba não, viado. Aê. Vou colocar minha mochila aqui, né, galera. Deixar aqui no cantinho. Vai. Tá ligado, né, filho. Aê. Ai, caralho. Deixar a mochila aqui no cantinho. Tirar a peita. Vou entrar nessa água geladinha, mano. Olha só. Que bagulho louco, cuzão. É outro mundo, mano. Tá maluco. Mas já volto com vocês aí, galera, beleza? Galera, vou pular um bagulho pra vocês, mano. O bagulho chega a arder até o ouvido, mano. Caralho, tio. Tá ardera pra caralho. Água gelada, hein. Porra. Ó, o magrão tá lá. Mas tava lá onde ele tá, ó. O bagulho lá da hora demais. Só que é muita pressão, velho. Muita força da água. Você não consegue chegar até lá, não. E dói o ouvido, velho. Não sei se eu gosto do bagulho que é gelado. Ou o barulho, tá ligado? Nossa, cizou tudo. Ele que molhou tudo. Aí. Ou qual do barulho. Mas tá doendo o ouvido. Olha. E o vitinho tá doendo também. Não é da hora. Valeu a pena, velho. Muito bravo. Essa cachoeira. Nossa, isso é da hora mole. Tem que ficar assim, ó. Se eu ficar de frente com eles lá. O bagulho que eu molhei na lente. Olha. Vou me arrumar com cartinha. Vai ficar mais um pouquinho. Depois eu volto a filmar com vocês, beleza, mano? Tamo junto. Meu irmão, já falo pra vocês que ia mostrar o hang aí, mano. Dá um grau aí, ó. Olha o prato do vitinho aí, ó. Ih, meu prato. Você é louco? O seu prato aí, ó. O seu prato. O meu tem um pouquinho mais, hein. Ou talvez é porque o meu tá mais desorganizado. Esse cara não vai comer, ó. O magrão tá lá pôndo a roupa. O outro fica sentado. O outro sentado só na ceba aqui, ó. Aqui, ó. Só na Heining. Por enquanto é isso aqui, ó. Depois levando a essa outra parte. Tá certo, filho. Vamos comer aqui então, demorou? Aí eu volto com vocês, mano.